Bom dia, bom dia, bom dia meus amores, tudo bom com vocês? Por aqui tudo jóia. Bem-vindos a mais um vídeo no canal da Eniglanos, mais uma história no nosso quadro Mundo Gringo. Tá chegando agora? Se inscreve no canal, deixa o seu joinha e bora lá pra história. Deixa aquele emoji de como você está se sentindo hoje, ou então me fala aí nos comentários como está seu dia hoje. Por aqui tá tudo ótimo, gente. Já malhei, já fiz um monte de coisa, continuo aqui em recuperação do meu nariz, que eu fiz uma cauterização nas veias do nariz, dentro do nariz, parece que tem assim um bonde dentro do meu nariz. Pode estar meio pretinho, mas estou aqui gravando pra vocês. Vamos lá, vamos lá a história de hoje, que essa história de hoje, gente, sério... Ai meu Deus, ó, é uma questão assim que me deixa chateada. Mas bora lá. Meu nome é Alice, tenho 42 anos e vim contar um pouco da minha história. Nasci e fui criada na roça, sou a oitava de 10 filhos. Quando meus pais se casaram, ele tinha 27 e minha mãe 15. Ela não tinha nem certidão de nascimento. E ao fazer isso tardiamente, foi registrada como se estivesse 16. Só assim foi possível celebrar o casamento deles. Minha mãe tinha um irmão mais velho e um mais novo. Houve o nascimento de mais um bebê que morreu sufocado, porque minha avó dormiu e estava deitada com um bebê. Dormiu e acabou sufocando ele, né? Foi uma fatalidade. Esse assunto nunca foi falado abertamente na nossa casa. Meu tio mais velho teve 10 filhos e morreu já idoso com câncer. Meu tio mais novo teve somente dois filhos e morava numa cidade vizinha de onde eu moro. E pouco foi na casa da minha mãe. Quando já a idose ia acamada, minha avó estava quase para falecer num domingo. Minha mãe agilizou as coisas e enterrou no fim da tarde. Sequer avisou o irmão sobre o óbito. Então a família era toda separada, né? Meu tio faleceu mais uns anos depois. Mas ficamos sabendo do óbito por terceiro meses depois. Então ninguém se falava com ninguém. Os irmãos morriam, o povo ia saber bem depois lá. Bom, minha avó materna se divorciou por causa de agressão física causada pelo abuso do álcool do meu avô. Jamais se casou novamente. Meu avô era alcoólatra, casou contra a mulher e teve muitos filhos. Dizem que nos momentos de cachaça ele dizia que amava minha avó e falava com muito carinho da minha mãe. Por isso ele acabava apanhando da nova esposa, que era cachaceira como ele. Ele faleceu depois que eu nasci. Meus avós paternos tiveram 14 filhos. E conta-se que minha avó chegou a perder um filho pela manhã e outro à tarde, no mesmo dia. E não derramou uma lágrima sequer. Ela era muito rancorosa. Houve um episódio em que uma das minhas tias mais velhas tinha um distúrbio mental. E nunca tinha sido diagnosticado nem tratado. Então foi mexer num periquito recém-capturado e ele bicou o dedo dela. E meus irmãos, ainda criança, chamaram ela de besta por ter dado mole e o passarinho bicado ela. Por isso minha avó nunca mais deu atenção ao meu tio. Então a avó guardava ressentimentos dos filhos. Só por causa desse episódio ela nunca mais falou com o próprio filho. Um episódio besta, como ela disse aqui. Bom, meu avô morreu pelo menos 6 anos antes de eu nascer. Enquanto ele estava internado na Santa Casa de Angra dos Reis. Um dia foram visitá-lo, foram informados que ele tinha falecido e já tinha sido até enterrado. Então senão que a família nem ia lá todos os dias vê-lo, né? Fiquei sabendo há pouco tempo que esse velho asqueroso, que era o meu avô, costumava bulinar minha irmã mais velha enquanto minha mãe fazia vista grossa. Então, dando pra mim, ele morreu tarde. Minha mãe teve a primeira filha aos 17 anos. E quando ela tinha 11 meses, meus pais saíram de Iuna, no Espírito Santo. Ó, minha conterrânea. E foram pra Paraty, Rio de Janeiro. Exatamente no limite com Angra dos Reis. Poderíamos ter sido uma família de pescadores no litoral, mas não. Eles foram viver na roça. Meu pai não estudou. Era completamente analfabeto. Mas ele sabia fazer conta muito bem, inclusive de juros. E minha mãe estudou somente até a quarta série. E ela lia muitos livros evangélicos. Mas acredito que isso fez com que se ela tornasse a cabeça e o homem da casa. Ela falou sim que sabe que é uma expressão machista isso, mas é realmente o que ela acha. Tipo, o pai era um ignorante. Não sabia nem ler. A mãe sabia ler tudo. Então, ela que tomava conta ali da toda a situação da casa. Ela quis dizer. Dani, minha mãe era arrogante e soberba. Não se fala muito do passado dos meus avós. Recentemente, eu descobri que a família do pai dela era até de posses. Inclusive, o terreno onde é a rodoviária de Vitória, na capital do Espírito Santo, pertencia à família do meu avô. Mas nunca foram indenizados. Já minha avó também era de uma família de posses. E ao herdar terras, um dos irmãos dela ficou responsável por vender e partilhar o dinheiro. Mas nunca fez isso. Ficou com tudo. Até que um dia ele foi assassinado pelo marido de uma mulher, com quem ele mantinha um caso extraconjugal. Isso relegou minha avó. Isso levou minha avó e seus filhos a trabalharem por diária para pessoas abastadas e passarem por muita humilhação. Até mesmo minha mãe apanhar de uma família sob acusação de ter feito xixi na cama quando a filha do casal que havia feito isso. Então, eles foram privados que minha avó e filhos, eles foram privados de muita coisa. Eles passaram por muitos perrengues, né? Minhas lembranças maiores é a do casamento da minha irmã mais velha, que aconteceu na nossa casa. Eu fui uma das duas damas de honra que ela teve. O noivo era há poucos meses mais novo que minha mãe. Ou seja, ele era bem mais velho que a minha irmã. Acho que foi uma forma da minha irmã fugir dos abusos e de todos os tipos que ela sofria na nossa casa. Ela vivia sendo explorada. Além disso, eu lembro de algumas noites, fingi ter adormecido nos braços da minha mãe enquanto ela estava sentada num grande banco de madeira em frente ao fogão de lenha. Então, ela me colocava na cama. Às vezes, eu vinha caminhando logo atrás dela para ganhar colo de novo. Também lembro da gente ser colocado dentro de balaios para ir para a escola dominical, onde tinha uma igreja batista. Não havia montaria para todos, então a gente ia dentro desses balaios e colocava nos animais. Bom, sem precisar, se o Zabu, Inti, que ela sofreu, começaram antes da minha mente. Mas eu só tenho registro aos quatro anos de idade. Isso se seguiu, o Zabu, até ela menstruar aos doze. Eu fui violenta por todos os meus quatro irmãos mais velhos. Apesar de meu pai ter histórico de ter casos extraconjugais, na vida dele, ele nunca tocou em mim. Eu também nunca soube o que aconteceu com as minhas irmãs. Ele sempre saía com mulheres, mas nunca tocou nas filhas. Por volta dos seis anos de idade, nos deixamos de morar na roça em Paraty e começamos a viver num bairro em expansão em Angra dos Reis. Isso se deu porque a última geração da minha mãe era de risco para ela, a gestação, e o bebê. Então, a gente morava num lugar difícil acesso, então acabamos de morar na cidade. Ela lembra também que foi para a escola com sete anos de idade, porém eu havia aprendido a ler em casa sozinha. A partir dos oito, a cada recesso escolar, eu era enviada para a casa da minha irmã. Ela morava num sítio na cidade vizinha. E lá, o meu cunhado começou a abo de mim também. E eu simplesmente deixava, me sujeitava. Na minha mente, parecia que eu tinha a obrigação de deixar ele fazer aquilo. Eu sentia como se eu tivesse provocado ele. Então, a culpa pelo que eu passava era minha, não dele. Quando eu tinha nove anos de idade, eu deixei um menino da escola ver meus pelos pubianos. E ele contou para outros meninos, inclusive para o meu irmão. E contaram para a minha mãe. Só que no ouvido da mãe dela, chegou que ela tinha perdido a virgindade dela. E a minha mãe me perguntou se aquilo era verdade. Eu falei que não. E minha mãe falou, se ele fez isso, eu vou te levar no médico. E vou te dar uma surra. Entrei em desespero, porque nessa época, ela já era abuso pelo cunhado. Então, eu ia ver que ela realmente não era mais virgem. E ela falou assim, que ela estava doida para a mãe dela, então, levá-la no médico. Mas nunca levaram. Ela falou que tem quase certeza que a mãe sabia que ela já tinha sido pelos irmãos, pelo cunhado. Mas fazia vista grossa. Bom, as surras eram constantes. Qualquer motivo. Lembro de um dia que minha mãe me bateu por eu não ter levado, lavado os banheiros. E ela me virou de ponta cabeça com a intenção de bater minha cabeça no chão. Mas foi impedida pela minha irmã mais velha, que estava lá. Os filhos nasciam em escadinhas. Mas entre minha terceira irmã, houve um hiato de cinco anos. Pois nesse período, meu pai havia confirmado que dois dos meus tios e o meu pai tinham feito uma vaquinha para trazer uma prostituta italiana lá do Espírito Santo para Angra. Então, ela era amante dos três. Então, eu me pergunto. Minha mãe, então, sabia evitar filho. Por que não evitou? Teve um monte. Mas ela ficava querendo botar mais escravos no mundo para serem explorados na roça. Segundo nossa Liz. Dos dez filhos que tiveram, eu fui a única que não parou de estudar. As três outras meninas fizeram isso já adultas, casadas e com filhos na modalidade supletivo. Então, dos dez irmãos, sei lá, de Alice, esse monte de filho que a mãe de Alice teve, só ela estudou. As outras tudo pararam e foram se formar depois de, né, que tiveram filho pelo supletivo. Os quatro irmãos mais velhos, eles sabem ler e escrever muito mal. Porque foram instruídos um grupo escolar por uma mulher que não era nem professora, mas tinha boa vontade. Eu cresci destruída por dentro. Eu não tinha sonhos. Eu não tinha inocência de criança. Eu não tive brinquedos. Eu não tinha meu super-herói favorito. Eu morria de inveja das meninas que tinham aquelas pastas enormes, lotadas de papel de carta. Aqueles materiais escolares lindos, perfumados. Tudo combinando com o personagem preferido delas. E na minha época, Dani, a mola maluca era uma febre. Ah, eu acho que era aquele negócio que você brincava assim, né? Os óculos do Chaves. Eu nunca tive um ator, um filme, uma série preferida. Eu não tenho uma música que marcou a minha vida. Eu não tive amizades que fizeram parte da minha vida. Na verdade, eu não consigo ter amigos até hoje. Somente pessoas do trabalho. Então, eu fui privada de muita coisa. Gente, isso é muito forte o que ela falou. Pessoal, você não tem referência de nada. Você não teve seu desenho favorito. Você não teve sua música. Você não teve lembranças, né? Quando eu tinha 13 anos, eu comecei a namorar um homem que lindo da minha mãe, que tinha o dobro da minha idade. A palavra namorar está entre aspas. Porque uma criança de 13 anos não namora. Muito menos com um adulto de 26. Sabemos muito bem o nome disso. Sim, ele se sentia à vontade para ter sexo comigo quando eu tinha 13 anos. Enquanto os outros violadores pararam pouco antes de eu menstruar, esse me deu cartelas e cartelas de anticoncepcional microvilar para que os abusos acontecessem sem risco de eu engravidar. Isso durou ao menos oito meses. Até que um dia, discutimos, ele disse que se eu quisesse continuar, eu o procurasse. Mas eu jamais fui atrás dele. Eu acho válido contar aqui, até porque esse relato será entregue para a minha psicanalista. A discussão se deu por ciúmes, pois esse cidadão do bem, né, que transava com uma menina de 13 anos, se dizia muito religioso, assim como minha família. Ele era, inclusive, professor de catecismo numa ilha de Paraty. E lá vivia a ex-namorada dele. E eu sentia ciúmes disso. Eu era uma boba, uma menina feia, que até o ano anterior havia escutado da minha mãe que eu tinha um dente de cavadeira, pois eu ainda estava trocando os dentes. Inclusive, eram praticamente os dentes da frente. Além disso, eu sempre tive um nariz feio, que chamavam de nariz de barraca. Meus pais não moravam mais no sítio, mas transferiram para os fundos da nossa casa algumas atividades, como criação de porcos e galinhas. E eu era obrigada, com meus irmãos mais novos, a recolher os restos de comida que os inquilinos da minha mãe depositavam em latas colocadas estrategicamente entre as casas na pequena vila que minha mãe tinha. Muitas vezes, tinha bichos de varejeira nessas lavagens que eram usadas para alimentar os porcos, além do farelo comprado quando era necessário. Gente, a cegueira por dinheiro fazia minha mãe economizar em absolutamente tudo. Nos finais de semana, meus irmãos mais novos e eu eram dos explorados no serviço braçal na roça. Eu sei que os irmãos mais velhos foram infinitamente mais explorados e escravizados que nós. Meu pai colocava feijão, arroz e ovo frito numa lata de alumínio e cobria com uma tampa enferrujada. Bendita sejam essas tampas de plástico criadas dos dias de hoje, o famoso tapaué, né? Ele também levava café numa garrafa vazia de álcool. Eles levavam café para a roça numa garrafa vazia de álcool. Nossa, fiquei até tonta. A gente ficava sentado ali num tronco caído, não lavava as mãos, usávamos as roupas que estávamos, usávamos botas enormes e se eu tropeçasse eu ainda apanhava, tá? Porque ela apanhou já de cipó por ter tropeçado numa raiz e deixou cair os grãos. Eu fiquei com tanta raiva nesse dia que eu comecei a colocar mais grãos dentro das covas destinadas ao plantio do que era necessário. Mas quando nasceram me denunciaram porque aí eu nasciam mais do que podia. Eu não entendo muito de plantação, mas aí ela levava mais surra ainda. Meus irmãos apanhavam por tudo, até mesmo pelo tempo que eles demoravam atrás da moita para fazer suas necessidades fisiológicas. Eu não gostava do recesso escolar, do feriado, do final de semana, pois ela tinha que ir para a roça. Houve um dia que eu estava roçando uma pequena área com bananeiras e dei de cara com o ninho de cobras. Eu fiquei paralisada. Quando a gente passava tempo na roça, além de trabalhar no serviço duro, eu voltava para casa um pouco antes. Era uma estrada cheia de buracos, cheia de barro, mas eu tinha que fazer o almoço no fogão de lenha. Lembro que algumas vezes de noite eu colocava a mão através de um desses buracos e pensava que alguém poderia ali colocar um anel no meu dedo e me levar dali. Eu tinha 12, 13 anos e pensava que o casamento era a solução para a minha triste vida. Minha mãe tinha pequenas vilas de aluguel em quatro ruas diferentes. Em uma dessas vilas morava um inquilino com uma mulher e dois filhos. Ele era padeiro noturno e minha mãe aproveitou disso para pedir que ele trouxesse para os porcos e galinhas os pães impróprios para o consumo. E, pasmem, minha mãe usava os pães menos mofados na nossa alimentação. Dando isso, acontecia diariamente. Com o passar dos meses, esse homem tinha 27 anos e dois filhos que praticamente passavam fome, ele começou a demonstrar interesse por mim. Homem adulto não deve ter interesse por menina menor de idade. Não existe isso de pintar clima com menina. Não demorou muito para aquilo se tornar um relacionamento. Daí veio o título da história, Trocada por Pão Velho. Eu lembro-me de quando eu fui pedida em namoro e meu pai falou Pode namorar, não negaria minha filha nem para um cachorro da rua. Então, gente, qual era o meu valor? Depois de me pedir em namoro, essa pessoa passou na casa da mãe dos filhos dele, teve sexo e só então fui trabalhar. Pois, como eu disse, ele era padeiro noturno. Ele também ia na casa dela quando vinha do trabalho pela manhã. Então, eles transavam e ia para casa. Sempre antes e depois, ele ia para casa, né? E ia lá em casa e levava os pães velhos. Meus pais sabiam disso e eu sofria. Mas... Ah, peraí. É, e eu continuava ali porque... Meus pais não faziam nada para acabar com aquilo. Ficar ali era uma coisa certa. Parecia eu estar fazendo a coisa certa, tá? Gente, eu estou aqui escrevendo isso e pensei... Por que meus pais não deram basta nisso? Ah, peraí, peraí. Ele ia na casa dessa mulher, da ex-mulher, e transava de manhã. E à noite, ele transava com ela. E levava os pães e os pais deixavam. Fingiu que não estava nem sabendo. Bom, tivemos umas duas discussões marcantes. Uma foi porque, contrariando a vontade dele, eu fui para um torneio de handball, né? Onde nossa escola foi campeã e eu fui artilheira. Obrigada, ela disse. A segunda foi no dia 15 de novembro, porque eu fui na rodoviária de Paraty e recebi umas pessoas que estavam vindo visitar minha família. Ele não gostou de eu ter ido, mesmo eu tendo ido com a minha mãe. Nunca tivemos discussão acalorada. Mas tivemos nesses dois episódios, né? E lembro que meu pai já tinha até me dado uma surra na frente de um outro namorado que eu tive. Porque ele pensou que tinha me visto sentada no colo desse homem. Porém, eu estava sentada em cima de uma mesa. E o cara na cadeira do lado. Mas pelo ângulo que meu pai viu, parecia que eu estava no colo do homem. Então, meu pai tinha me dado uma surra. Meus pais não acostumavam a conversar, Dani. Tudo era resolvido à base da porrada. Meu irmão, que nasceu um ano depois de mim, tem até hoje uma cicatriz do lado direito das costas, porque apanha com fio elétrico. Meu pai nos batia com bainha de facão e muitos outros instrumentos de tortura. Aquela noite, 15 de novembro de 1996, eu gostaria muito de ter tomado uma surra. E que meu pai dissesse que minha única opção era terminar aquele namoro. Mas ele deu duas opções. Eu fui pela segunda. E no dia seguinte, antes do alvorecer, eu peguei as sacolas de supermercado com as poucas roupas que eu tinha. Coloquei na carroça de tração animal do meu pai e fui atrás daquele homem com a minha bicicleta nova. Então, eu era graciada por ter ganhado uma bicicleta nova. Não. Ela falou que ela ganhava o dinheirinho dela, trabalhava em barraca de feira e ela comprou a bicicleta. Minha mãe guardava meu dinheiro e eu estava doida para comprar essa bicicleta. Quando eu pensei em ter atingido o valor da bicicleta, eu pedi meu dinheiro à minha mãe. Mas fui surpreendida pela resposta que o dinheiro não estava completo. Porque quando eu pedi dinheiro para comprar um único livro que a escola pediu, ela tinha descontado desse dinheiro. Eu sempre achei que era responsabilidade dos pais dar um material escolar para os filhos. E ali eu tive o sinal que eu realmente estava desamparada nesse mundo. Eu deveria me apegar mesmo a qualquer homem que quisesse me querer. Saí da casa dos meus pais e fui para uma casa inacabada, sem piso, banheiro, sem banheiro. A porta abria de frente para a rua. Ali não tinha cobertura asfáltica, iluminação pública. Já era sabido que esse homem saía com qualquer tipo de mulher. E pouco tempo depois, soube que ele era amante de uma mulher que morava praticamente na frente da nossa casa. Ela tinha três filhos sem marido. Eu não sei a certo o que aconteceu, mas muito tempo depois, ela apareceu morta no meio do charco, onde havia muito taboa perto da casa dela. Eu e esse homem dormíamos numa cama de solteiro. O fogão tinha apenas duas bocas e meus potes plásticos ficavam sobre caixas de papelão empilhada. A cada momento, chegava no meu ouvido que ele estava aqui e ali com uma mulher ou com outra. E eu ali me sentindo um lixo. Eu tinha 15 anos de idade e eu pensando que sabia coisas da vida. Eu fui morar com aquele maldito no dia 16 de novembro e dia 31 de dezembro eu fui para a casa da minha mãe ajudá-la a fazer as coisas de ano novo. Íamos comer lá depois do culto. Estranhamente, minha mãe nunca comemorou o Natal. E por coincidência, ela faleceu no dia 23 de dezembro. Ou seja, talvez Jesus nunca nasceu de verdade no coração dela, pois aquela mulher foi uma infeliz. E ela não se importava com os filhos, nem com a felicidade da gente. Bom, eu não sou contra a religião não, mas eu sou contra os religiosos. Essa ideia de culpa, pecado, coordenação, julgamento é muito coisa na cabeça de uma criança. Dia 31 de dezembro, quase 10 da noite, né, faltou energia elétrica, porque lembro que nessa época o bairro ficava lotado. Vinha parque com brinquedos e sei lá, acho que a eletricidade nos portava. Como o bairro ficava lotado, acabava faltando luz. Naquele dia, aquele homem havia passado o dia na cachoeira com algumas mulheres. Ao chegar em casa, ele não quis abrir a porta pra mim, porque eu tinha passado o dia ajudando a minha mãe. Eu insisti, chamando na porta da sala e na janela. Confesso que chutei a porta algumas vezes e ele abriu. E tentou me agredir fisicamente, já que todas as outras vezes ele tinha conseguido me bater. Era perto da meia-noite e eu fui a pé chorando na casa de um dos meus irmãos. Pedi algum apoio de um desses irmãos anteriormente, mas ela foi lá ver se alguém fazia alguma coisa por ela. Meu irmão me levou de volta em casa e ameaçou aquele maldito de morte. Falou que se ele encostasse a mão em mim, ele estava morto. Relembrar isso me faz ter lágrimas e sensação de abandono. Isso me acompanha desde sempre, sabe? Eu nunca tive amparo real. E eu pensei que teria isso naquele homem porque ele era mais velho e cuidaria de mim. Sempre procurei e ainda procuro quem me queira, quem me aceite, quem me cuide. Sim, gente, eu ainda não me livrei dessa carência. Isso é um perigo, né, gente, pra você cair num relacionamento abusivo, que quando você é muito carente, as pessoas fazem o que você quer com elas, né? Mesmo depois das agressões, nós fomos passar a virada de ano na casa do patrão dele. Um homem velho, desdentado, e tinha uma criança. E eu fingindo que estava tudo bem. E pensava, foi tudo culpa minha. No dia seguinte, ao saber do que havia acontecido, a minha mãe me disponibilizou uma kitnet pra eu morar. Porque eu não... Voltar pra casa dos meus pais não era uma opção. Afinal, né, eu tinha envergonhado a família toda, pois eu saí pra me casar e agora eu não era nem virgem, então eu tinha perdido meu valor. Mas mal sabiam eles, né, gente, que ela perdeu a virgindade muitos anos antes com os irmãos dela, né? Meus pais, gente, sempre cobriram o sol com a peneira. Ora, isso acontecia dentro da casa deles, debaixo dos olhos deles, e eles fingiam que nem viam. Até então, minha rotina era casa, escola, casa e igreja. Eu não podia ir na praia, no cinema, na matinê. Eu era uma excelente aluna na escola. Teve um ano que eu soube que eu tinha tido a melhor nota da escola municipal onde eu estudava, que funcionava em três turnos. Eu tinha a melhor nota da minha sala e a sétima melhor da escola, mas nunca isso nem impressionou meus pais. Por esse destaque das minhas notas, fui convidada a levar a faixa com o nome da escola num desfile cívico, mas eu não tinha uma calça branca pra usar no evento e quando eu pedi pra minha mãe, ela disse que não tinha dinheiro. Disse pra eu pedir meu pai que prometeu comprar a calça desde que eu cuidasse de uma cachorra dele que estava com pneumonia. Incluí eu dar remédio e fazer lavagem nasal. Desde sempre, minha mãe tomou as rédeas das finanças pra evitar que meu pai botasse tudo a perder. Vivíamos como gente miserável, apesar de termos vilas ali com casas de aluguel. Recebi suspensão da escola porque o short do uniforme era pra ser jeans ou preto, e eu não tinha esses shorts. Nem expliquei, nem tentei me defender pra escola que meus pais não compravam. Deixei pra lá, sabe? Nunca dei trabalho pros meus pais, nunca usei droga, nunca usei álcool, nunca fudi de casa, mas fui sempre negligenciada. Mas voltando lá, dia 1º de janeiro de 1997, depois de eu ter apanhado do meu companheiro, fui morar num quarto que media 3x4. Tinha um banheiro comunitário. Arrumei trabalho numa marcenaria e o dono de lá também teve sexo comigo. Eu me sujeitava a isso. Sei lá, eu não queria perder meu trabalho. Eu não sabia o que fazer. Quem cuidaria de mim? Era início de janeiro, eu tava com 15 anos. Eu não sabia o que fazer quando o ano letivo começasse. Eu não sabia fazer planos. Eu não enxergava uma saída. Até então, eu deveria esperar completar 16 anos pra me habilitar pra um casamento. Então eu ia me casar com alguém que ia se tornar responsável por mim, que ia cuidar de mim, e minha única obrigação era fazer sexo, ter filhos e cuidar da casa. Tava tudo certo. Na minha cabeça. A culpa sempre me acompanhou. Confesso que eu tenho receio de receber chamada telefônica e a pessoa do outro lado dizer que eu fiz algo errado. Eu não gosto nem de ouvir áudio em WhatsApp pensando que alguém vai me rejeitar, falar alguma coisa ruim pra mim. É paralisante isso. Um dia, antes de clarear amanhã, vi um homem gordo e negro do lado da minha cama me acariciando. Eu acordei assustada e ele me ameaçou. Não teve abuso íntimo. Contei isso pros meus irmãos e meus pais me chamaram então pra voltar pra casa, né? Aí ela falou o seguinte, que ela foi pra casa da avó materna dela. A casa da minha avó tinha uma cozinha pequena, um banheiro sem porta e um quarto. Lembro que na época eu passava a novela Chica da Silva, mas eu não podia assistir, porque não era pra minha idade. Isso a gente tinha passado um monte de coisa, né? Lembro também do dia que ela bateu com o chinelo na minha cara. Fiquei tão... Foi tão inesperado que eu não tive tempo nem de fechar o olho. E a chinelada veio bem em cima do meu olho. Cheguei a me urinar de tanta dor. Em março daquele ano eu voltei pra casa do meu agressor porque eu não tinha pra onde ir. Ele conseguiu que eu me matriculasse no curso normal, magistério, porque eles não pediam livros. Então, fui pra lá. A mãe dos filhos do meu companheiro vivia atrás dele pedindo dinheiro pras despesas. Ele recebia semanalmente e uma das semanas o dinheiro era das crianças. Mas ela não tava errada não, pra falar a verdade. Mas o dinheiro não era suficiente, né? Ela trabalhava como doméstica e pagava aluguel e sustentava dois filhos. Eu presenciei uma discussão deles e ele disse que as crianças estavam sem leite. Ela disse, né? E ele apontou pras partes íntimas e disse que se ela quisesse, dali sairia leite. Ele agredia física e verbalmente. Ele não permitia que ela tivesse outro relacionamento. E sempre aquela posse maldita, né, Dani? Que os homens acham que tem sobre as leis. Se prestar atenção nos casos de crimes reais, a maioria das vezes as mulheres são mortas porque os homens não permitem que elas tenham novos relacionamentos. Eles são seus proprietários. Talvez seja um pouco seguro quando o relacionamento acaba porque o homem te rejeita e não te quer mais. Talvez assim seja mais fácil de recomeçar. Nos finais de semana ele levava as crianças pra ficar conosco durante o dia e de noite dormiam em casa comigo enquanto ele ia pra rua ter sexo, sei lá, com um monte de mulher. Fui morar com ele em março e em setembro engravidei. Em dezembro, aos três meses de gestação, almoçamos na casa da minha mãe e ao final ele disse que iria pro sítio do primo dele. Eu não quis ir porque a gestação era recente e a estrada não era boa. Depois de lavar a louça, minha irmã me chamou pra ir pedalando até a praia e fomos. Uma rua antes da praia, vi ele passando de moto com a ex e as crianças. Chorei, gritei, xinguei, abrejei e nos separamos. Na tarde daquele domingo, eu chorei muito e me senti a última das mulheres. E eu tinha só 16 anos. Senti ódio, desprezo, me senti abandonada. Ninguém sentia pena de mim. Ouvi meu pai dizer certo dia que minha mãe fazia o que queria comigo porque eu era uma pobre coitada. Enquanto ele juntava as coisas dele pra ir embora, minha barriguinha de grávida tremia. Aquele maldito chutou um espelho que eu tenho um talho até hoje na minha perna direita. E isso foi há 25 anos atrás. Nossa casa era um quarto com um banheiro e sem porta. O chão era de piso grosso, não tinha pia. Tudo que eu precisava lavar era dentro de uma bacia no chuveiro ou no tanque do vizinho. Naquele quarto tinha uma poltrona, um guarda-roupa, um fogão, um botijão de gás, um móvel, um aparelho de som, uma TV minúscula e uma geladeira. De noite, ele estendia o colchão no chão porque ali não cabia nenhuma cama. O cômodo era minúsculo e tornou-se gigante quando ele levou praticamente tudo. Inclusive o único ventilador e as compras da casa. Ficou só o fogão sem a botija. Era dezembro, eu não tinha nem água fresca pra beber. Na hora de dormir, eu sentia muito calor. Todas as manhãs, eu pedalava até a casa da minha mãe. Ali mesmo ouvindo desaforo, eu ficava lá me alimentando, né? Ajudava ela a trabalhar no serviço da casa e depois eu ia embora. Foi assim até o dia que eu estive sentada numa calçada do outro lado da rua pra tomar um vento fresco e chorei muito, muito mesmo. Quando entrei em casa, vi uma barata correndo afugentada pela claridade da lâmpada e me senti menos que aquela barata. Acho que esse era o fundo do poço e eu tinha chegado nele. Eu não sei se alguém passou na rua e me viu chorando, contou pros meus pais. Meu pai chegou na minha casa, mandou eu juntar minhas coisas e ia embora com ele. E disse que isso só tava acontecendo porque como eu era a filha mais nova, ele não queria que eu desse mau exemplo pras outras. Lembra daquela primeira casa que eu morei? Quando houve a primeira separação do meu pai, ele comprou aquela casa e me deu metade do dinheiro para o meu então companheiro. Então ele comprou um terreno onde construiu esse quarto e vamos morar. meu pai terminou aquela primeira casa, alugou, recebeu o aluguel. Coincidentemente, o último mês que meu pai recebeu pra si o dinheiro da casa foi em maio e em junho minha filha nasceu. Por castigo, ela nasceu três dias depois do aniversário do pai dela. A menina não tinha uma roupa nem pra sair do hospital. Por sorte, uma inquilina gestante da minha mãe simplesmente sumiu e quando minha mãe entrou na casa tinha várias roupinhas de bebê. Isso é comum acontecer quando as pessoas acumulam meses de aluguel, conta de luz, elas simplesmente saem e deixam a casa. Minha filha nasceu e meus pais não permitiram que o pai dela se aproximasse nem mesmo fizesse o registro dela. A vontade de chamar a atenção da minha mãe era tão grande que deu o nome dela pra minha filha, mesmo que fosse um nome em comum. Eu sentia vergonha de dizer para as pessoas o nome da minha filha. Então, eu chamava ela pelo segundo nome. O tempo passou e eu mantinha a rotina casa, escola, igreja, casa. Durante a recesso escolar de 1999, eu tinha 18 anos. Minha filha tinha acabado de fazer o primeiro aniversário. Era o terceiro e último ano do ensino médio. Os dias eram corridos porque eu estudava pela manhã, fazia um estágio à tarde. E do nada, minha mãe disse que eu não poderia continuar morando na casa dela, que eu deveria voltar pra minha casa agora com a minha filha. Também deveria pagar algum dinheiro pra minha avó materna cuidar da menina. Nessa época, minha avó morava ao lado da casa da minha mãe. Então, durante todo o segundo semestre, eu deveria empacotar minha bebê de apenas um ano, levá-la de bicicleta até a casa da minha mãe. E seis horas da manhã, eu tinha que pegar um ônibus e ir pra escola. lembro que um dia eu estava em pé no ônibus e vi pelo retrovisor o braço de uma mulher. Eu fiquei super penalizada e pensei, meu Deus, coitada dessa mulher, que braço fino. Até que o ônibus deu uma freada, a imagem foi e voltou e eu vi que aquele braço era meu. Eu ficava no colégio durante todo o dia e no fim da tarde. Eu pegava a minha filha na casa da minha mãe e ia pra casa dormir. Todas as manhãs era o mesmo sacrifício. Minha filha é pequena, ela poderia simplesmente continuar na caminha quentinha dela, mas não. Eu tinha que sair com ela. Faça chuva, faça sol. Parecia que ela sentia prazer em ver... A minha mãe, parecia que sentia prazer em me humilhar e me humilhar eu e minha filha, sabe? Ver a gente se dando mal. Ela era uma infeliz e sentia prazer em ver as pessoas infelizes. Bom, eu passando por tudo isso e quem ressurge? O pai da minha filha. Ele morava e ainda mora numa casa duas travessas depois da minha casa e passou a me dar carona de moto. Também me levava pro colégio e de lá ia pro trabalho. Nessa época ele trabalhava como pintor e acabamos voltando a morar juntos. Chegou dezembro de 99 e iniciaram as celebrações de final do ano. Teve um culto e minha família não foi porque crente não se mistura com outra religião. Nesse culto houve um momento que o líder católico deu uma porção de pão pra ser partilhado pelo formando e quem ele fosse querido e eu muito constrangida comia aquela porção sozinha pois essa era a minha condição desde a minha concepção estar sozinha sem a minha família ali sem o amparo de ninguém sem ninguém por mim. O pai da minha filha estava lá mas eu nem o culpo sabe ele nem sabia que ia ter esse momento e ele saiu nessa hora porque minha filha estava chorando estava muito calor minha filha tinha um ano e cinco meses na colação de grau estava uma das minhas irmãs havia dentro de mim tanto sentimento tristeza desânimo angústia incerteza isso me acompanhou desde a infância nunca me foi permitido sonhar pensar imaginar no futuro tudo se resumia a me submeter a me encaixar me adaptar fazer o que tinha que ser feito gente isso é muito forte essa carta dela naquele momento da colação de grau eu deveria estar vibrando de felicidade com aquele frio na barriga por medo né indecisão saber qual universidade eu quero ir que faculdade eu quero cursar meu Deus como eu gostaria de ter vivido tudo isso meu futuro tinha chegado mais cedo o medo a incerteza tinha se instalado em mim há anos quando eu tinha 13 anos eu me relacionei com um homem com o dobro da minha idade com 15 eu tive outro relacionamento com um homem 12 anos mais velho que eu eu nunca tive um namorado de adolescência eu ainda sinto falta disso mesmo hoje com 42 anos eu não tive coisas das adolescentes dos anos 90 eu nunca dormi na casa de amigas nunca amigas vieram na minha casa eu nunca fiz trabalho de grupo na escola a regra era não vai na casa dos outros pra que ninguém venha aqui eu lembrei agora de mais um episódio constrangedor quando eu tinha 12 anos minha mãe me enviou do Rio pro Espírito Santo no evento da igreja e eu me sinto completamente ridícula porque minhas roupas não ornavam com o lugar e com as pessoas pra piorar a única sandália que eu tinha descolou acho que era porque minha mãe sempre comprava a mais barata da loja gente eu era igual uma jeca tatu 12 anos com umas roupas ridículas sandália descolada pode piorar? pode a minha menstruação era uma recente era uma novidade pra mim mas minha mãe não comprava absorvente tinham paninhos que tinham que ser lavados reutilizados porém esses paninhos eram finos e eu usava papel higiênico eu não falava nada eu não reclamava eu não pedia tudo o que acontecia eu tinha certeza que era culpa minha quem estava menstruando numa hora imprópria era eu nitidamente a culpa era minha bom vou terminar essa história antes que as Alice durmam eu já havia passado aquele constrangimento da partilha do pão no dia da colação de grau minha irmã subiu ao palco me deu um buquê de flores e um anel enquanto eu recebia meu canudo ali parecia um momento de aconchego cantamos a música despedida de Roberto Carlos e pra finalizar o DJ tocou canção da América nesse momento todos os familiares muito emocionados subiram ao palco pra abraçar seus filhos enquanto a família dos demais vinham ao encontro deles a minha ia embora viraram as costas e foram embora nossa eu senti uma sensação muito grande de abandono e essa sensação me acompanha há anos eu sei que eu preciso cicatrizar minhas feridas porque cicatriz não dói eu sempre me machuco quando eu sinto que está prestes a ser abandonada de novo sim é como quem arranca uma casca de machucado antes de sarar então eu provoco eu me humilho ouço coisas horríveis de quem está me rejeitando pra eu entender que a rejeição é real mesmo para tentar te forçar a seguir adiante bom na saída ali eu perguntei porque eles tinham saído tão rápido né e minha mãe bem sensível disse que era pra não sair junto com toda aquela gente que estava lá dentro por fim sentei no degrau com a minha filha tiramos uma foto linda e recriamos essa foto sentada quando ela colou o grau como dentista ai eu mostrei em 2021 meu relato Dani se encerra em 3 de dezembro de 1999 em 2000 engravidei dele novamente talvez um dia eu volte aqui pra contar um pouco mais dessa história nossa gente nem sei o que falar cara que história forte né coitada ela não conseguiu viver ela não conseguiu viver a juventude dela ela não conseguiu ter sonhos e gente isso é muito triste muito triste a gente quando a gente nasce a gente tem aquela necessidade né de estar vinculada a um grupo que é a nossa família né e quando a gente vê que todo mundo tem isso e a gente não tem claro que isso abala gente é tão triste você se ver sozinha sempre né você não ter com quem dividir suas conquistas não ter com quem dividir suas emoções uma vez eu falei que uma vez eu voltando de Londres né eu senti assim um momento que eu me senti muito sozinha eu lembro foi uma vez que eu voltei de Londres lógico né tinha meus filhos lá mas as minhas amigas todas elas assim falando ai mamãe perguntou o que eu quero comer quando chegar no Brasil ai papai vai estar lá no aeroporto não sei o que e naquele dia ali eu lembro o quão sozinha eu me senti porque eu tava vindo com as minhas amigas no voo e ali eu pensei assim cara eu acho que ali eu me dei conta que eu não tinha mais minha mãe meu pai sabe que de vez quando cai uma ficha assim em você e eu falei assim cara eu não tenho mais a minha mãe eu não tenho mais o meu pai eu não tenho ninguém assim claro né tem meus filhos tem meu irmão mas eu não tenho eles ali pra me receber no aeroporto eu não tenho ninguém perguntando assim nossa o que você quer que a mamãe faça quando você chegar em casa sabe qual a saudade da comida que você tá da sua mãe então assim eu lembro que naquele dia ali eu me senti muito assim sozinha e você contando isso eu lembrei desse momento e é muito difícil agora imagina ela eu me senti assim num momento sabe logo depois também passou meu irmão já chegou meus filhos mas imagina ela que sentiu isso a vida inteira né porque gente a família é que forma os nossos valores né é nossa base é nosso pilar sabe então assim é complicado quando você não tem ali a sua família por você e você ter esse sentimento assim ah eu não posso contar com a minha família eles não estão aqui pra mim eles não estão aqui por mim né é muito forte assim essa história dela igual ela falou sempre se envolveu com homens mais velhos porque ela queria que alguém se importasse com ela alguém que chegasse ali e chegasse ó vem comigo né mas eu fiquei emocionada assim que você falou que sua filha se formou né em Odonto que legal que você conseguiu fazer isso pela sua filha de você ai eu quero muito que você volte com a sua história vocês não querem gente que ela com essa história foi até 1999 nós queremos sim aí do ano 2000 e olha amiga eu sei que você faz psicanalista né porque você já falou aqui e eu acho que foi muito bom você jogar isso pra fora porque uma das coisas que os psicólogos falam bastante até é descrever suas emoções num diário sabe poder jogar pra fora não ficar aguardando mesmo que as vezes você não queira falar pra alguém o que você tá sentindo você escrever aquilo e é engraçado eu escrevi muitos diários na minha vida sabia eu tinha essa mania de escrever o diário de contar minhas coisas ali acho que eu também fui uma eu sempre tive muitos amigos mas eu sempre fui muito fechada eu sempre fui uma pessoa muito na minha acho que é por isso que hoje em dia eu falo tanto mas eu sempre fui uma pessoa mais calada acreditem ou não até um certo ponto da minha vida eu era muito calada e eu não conseguia me abrir com as pessoas eu não conseguia falar das minhas coisas com as pessoas então eu colocava aquilo tudo num diário e é muito engraçado cara eu tenho um ex-namorado de muitos anos atrás assim a gente namorou muitos anos atrás e vocês acreditam que ele tem o meu diário e um dia ele me mandou no facebook Dani um dia eu quero te entregar esse diário seu eu nem sei porque esse diário ficou com ele pra falar a verdade mas ele tem ele até fotografou eu tava acho que é eu não sei um dia ele me chamou porque ele me achou na internet viu os vídeos e tal e ele foi uma pessoa muito importante essa minha vida e ele fotografou as páginas que eu falava dele no diário e ele falou olha lá o que você falava de mim cara muito doido isso e ele falou eu tenho esse diário e um dia que eu te encontrar eu vou te devolver e nossa quero muito quero muito pegar esse diário e ver caramba cara muito doido isso mas hoje as pessoas fazem diário virtual né vlog é uma maneira de você fazer um diário né contar ali suas experiências suas coisas que você passou né mas Alice eu ia falar né Alice temos que fazer terapia óbvio né pra você não se sentir assim mas você já faz né amiga e eu só olha ai eu sinto muito sinta-se abraçada sinto muito muito por tudo que você deve ter sentido aí na sua vida por toda essa solidão sabe que você deve ter sentido é ai gente sério a história dela eu achei nossa não sei ai fala alguma coisa aí gente eu achei a história dela muito forte muito forte acho que assim de ler uma das histórias realmente assim mais fortes assim umas das né que a gente tem muitas histórias fortes aqui no canal mas a dela tá realmente em uma das histórias acho que mais fortes que a gente leu por aqui sabe e não deve ter sido fácil pra ela não deve ter sido fácil eu espero de coração Alice eu não sei como você tá hoje que você fala que aqui foi até 1999 mas eu espero de coração que você esteja bem que você se sinta amada sabe sinta-se abraçada por todas nós aqui do canal que você tenha encontrado a sua felicidade que você tenha encontrado a pessoa que te deu carinho o amor que você precisava e tenho certeza que você merecia tá bom bom é ai eu acho que a história dela já por si já falou tudo né gente não tem o que a gente falar sabe é essa menina passou muita coisa né dentro de casa com os irmãos a história né do nossa imagina tudo que ela passou sabe e igual ela falou assim transei lá com o cara da loja porque eu achava que sei lá eu achava na obrigação de ter que transar que eu tinha e sério as vezes dá pra entender sabe tipo ah ninguém se preocupa comigo ninguém quer nada comigo a pessoa me dá um pouquinho de sei lá me dá um pouquinho de como é que se fala de atenção ali ela já se acha até na obrigação de ter que fazer e acontecer e e é por aí mesmo sabe a coisa infelizmente sério pra que uma mãe dessa põe 10 filhos no mundo a mãe dela cara 10 filhos né pra tratar na surra na porrada ah sério cara não dá pra entender não consigo sabe não pô a menina a menina se forma ali ninguém ninguém dá da mínima um momento tão importante pra ela sabe é sei lá cara tem gente que bota filho no mundo acho que é pra maltratar falar assim ah você entrou não vou te maltratar cara vou não mandei você vir mas foi lá né transou né fez o que tinha que fazer e tal aí engravida aí depois tem um filho e reclama aí trata mal aí não quer tratar bem faz a criança achar que tá cara sério consigo não consigo entender sério bom Alice olha é isso deixa aí gente uma mensagem vamos escrever coisas boas coisas bonitas pra ela tá bom beijo seu coração e até o próximo tchau